É aí que coisas vão começar a pipocar para você Pastor, você vai olhar para a sua congregação E aqui você vai ver pop Depois de um tempinho você vai ouvir pop Mas os dias estão chegando breve Porque o calor está aumentando Cosas estão cozinhando Cosas estão cozinhando Antes de você perceber Vai ter coisas pipocando pela congregação inteira A vida das pessoas vão pop Você sabe, você pega um milho É pequeno É amarelo E é duro Mas quando o calor O fogo de Deus Começa a trabalhar nele Oh glória a Deus Isso é você 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 E eles vão começar a dizer At headquarters Lá em Campina Grande Eles vão dizer Rapaz, vocês ouviram sobre a igreja de Eliezer? Coisas estão pipocando Pipocando Coisas estão pipocando Glória a Deus Sim Meu Deus do céu Oh, we need